Gente, estamos na estrada e são exatamente duas e meia da manhã. Nós estamos indo de Londres para Oxford, diretamente de uma conferência abençoadíssima do pastor Menerim. Logo após, vamos buscar a irmã Daiane, que está deitada aqui atrás. E estamos exatamente com duas, 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 seis, sete pessoas. Você deu luz aí, não tem luz, não é possível o negócio desse. E nós estamos a exatamente 15 quilômetros de Oxford. Fala, Daiane, alguma coisa. Como vocês podem ver, eu estou dirigindo na mão contrária pela primeira vez. Então, se o vídeo tremer é porque eu estou pegando a sortarunga em tudo do meio da estrada. Sim, a Daiane quer deixar uma mensagem, está chegando muito feliz, alegre. Ela está escondida lá atrás. Graças a Deus, uma conferagem. Deus me trouxe aqui. Nós vamos ter momentos de confraternização e de ventos nas nossas vidas. Diga-se de passagem, não estamos sentindo as nossas pernas. Temporariamente. Detalhe, né? Mas o Andy está dormindo à vontade. Olha lá, olha como é que é, vai lá. Eu estou aqui, olha. Sai na luz, que eu só não vejo nada. Olha um pedacinho do meu pé saindo ainda na câmera, engraçado demais. Vai, olha um pedacinho. Vai, olha um pedacinho. Vai, olha um pedacinho. Bye.